Mais uma que agora pensando bem, a que marcou minha memória afetiva, deixa a vida me levar, primeiro que em 2002 quando o Brasil ganhou a Copa, eu tinha 12 anos, era moleque, que sonhava em ser jogador de futebol, e essa música foi o hino daquela Copa, desde lá pra cá a gente nunca mais ganhou, mas ela tem o especial dessa memória afetiva, e porque quando eu conheci o Ronaldinho Gaúcho, o meu ídolo, e recitei minha primeira poesia pra ele, aí ele falei, vamos fazer um samba, dei o pandeiro na mão do Ronaldinho, peguei o cavaco e eu falei, e aí, qual que eu toco? E aí veio, deixa a vida me levar, né, e aí quando eu vou cantar nas rodas de samba, eu até falo, essa música aqui, quando eu conheci o Ronaldinho, e aí ela agora tem um combo, né, ela não é só especial, porque é a música que me lembra a Copa de 2002, mas ela é especial, porque quando eu conheci o Ronaldinho, eu toquei essa música com ele, tocou o pandeiro, então ela me lembra só momentos, né, mágico, pega o pandeiro aí, não, você não é o Ronaldinho, Posso cortar o violão ali? Lógico, é, essa aqui é especial. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez, confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu, Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu, Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar, E aos trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz, e agradeço por tudo que Deus me deu, deixa a vida me levar, vida leva eu, Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, É, essa é só que seja um pequeno detalhe, né? Podia ter afinado, né? Ai caralho... Amém... имorśnie... í... à... Tetra... rating a Angiol... Tại deощade, hein? Tem Bebour Din ateании! Tem que ser em seguida!